10 horas e 51 minutos pra você que nos acompanha aquele Bom Dia Especial de Márcia Lasmar. Bom dia! Aí ele começa assim, pegando assim, vendo o ouvido. Tá tudo bem com esse ouvido? Tá tudo bem com esse ouvido? O quê? Bom dia! Ouviu, não? Eu vou assoprar, hein? Vai dar gases lá dentro da cabeça dele. Eu acredito que é Márcia Lasmar. Como o menino do Bom Dia. Mas como seria, hein? Eu tentei tanto fazer meu topete ficar igual o teu hoje, mas... Tá não, olha como tá baixo. Tá não, ó, de um lado e pro outro. Tem coisa bacana. É igualzinho, né, esse topete? Muito legal, Marcelo Lasmar. E aí, tá tudo bem? Bom dia pra você, quem tá em casa. Aquele bom dia muito especial. Hoje é apenas quarta-feira, meia de semana. Renove as energias, renove as forças. Peça a Deus que tá lá no céu, que renove as suas forças pra lhe manter de fé. Pouca voz, senhor. Nessas batalhas de todos os dias, que não são fáceis, que não são poucas, mas que também nos mantêm vindo. Essa que é a verdade. Nos mantém fortes, né, Amaral? Porque a briga do dia a dia é que faz a gente criar resistência pra segurar a onda. E você, do outro lado, pode ligar pra gente, 3307-3951. 3307-3952. Pode ligar pra pedir um beijo, peixinho. Explode. O pessoal aí que adora o Amaral da melhor idade, liga e manda fazer uma declaração pra ele. Não tem problema nenhum, não, que o nosso telefone tá aqui. Ah, também tá aqui pra denúncia, viu, minha gente? Pode ligar pra fazer reclamação também, por favor. E o nosso WhatsApp, 981-163529, também tá postos pra você aí do outro lado. Vamos falar aqui do nosso agora impresso de hoje, edição de número 1126, quarta-feira, 17 de junho de 2015, e que fala da dona de casa que ontem a gente noticiou aqui, que foi morta na frente do marido, dos filhos e da sogra, né? Ela foi aí atingida por uma bala perdida durante um assalto que estava ocorrendo no Jorge Teixeira e, infelizmente, ela acabou aí morrendo, né? A violência na nossa cidade, essa agressividade toda. Hoje a gente também vai trazer um outro destaque também de uma tentativa de assalto que acabou num acidente terrível lá no Conjunto Canaranas. A gente vai trazer também hoje aqui no programa da comunidade. Esse destaque do nosso agora impresso, tá gordinho hoje esse agora impresso, viu, Amaral? 32 páginas com destaque especial pra você que gosta daquelas últimas páginas, as páginas cor-de-rosa do programa da comunidade. Não esse lado não, não é esse da frente aqui mesmo. Não, esse da frente tá muito grande. Tá uma coisa muito ostensiva esse da frente. Esse aqui de frente tá mais discreto? Tá bom. Tá escondido o negócio, olha lá. Esse é o nosso jornal agora impresso, jornal da sua comunidade, com a leitura muito fácil e também ampla, com muitos detalhes que você precisa, das informações dos destaques de polícia, daquilo que acontece na capital e no interior, aquelas fofocas de novela também tem, tem oportunidade de emprego e de negócios, ou seja, tudo isso se encontra rapidinho em 32 páginas, como tem hoje, no Agora Impresso. Se você preferir, meu amigo, não deu tempo pra comprar no terminal de ônibus ou ali no Sinal, com um dos nossos jornaleiros muito competentes, aliás, diga-se de passagem, se acessa o nosso portal de notícias, www.entempo.com.br, lá tem as informações do Agora Impresso e do Amazonas em Tempo, fácil, fácil, digital, é só clicar, acessar as edições digitais e se manter muito bem informado. Além disso, é claro, você fica também a par de tudo que acontece aqui na nossa capital, é só acessar o portal e ver aí na homepage os principais destaques que acontecem aqui em Manaus e no interior do estado, se preferir também rever aquela reportagem que nós mostramos aqui no programa agora no Jornal em Tempo, tem a nossa sessão de vídeos e está clicando aí o diretor Espanacimento naquela matrinchã bonita, meu amigo. Meu irmão, eu vi essa reportagem ontem, eu já estava em casa, Amaral. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui no programa agora. Vixe, Amar, eu fico impressionada como é que foi o Gato Júnior, tem um poder de se dar bem que eu vou te contar, ele vai fazer uma matéria lá e sai com o bucho cheio de lá, né, uma latrinchã, aquela lá, você estava bonita, estava boa também, estava gostosa? Estava gostosa porque foi com a farinha que o Gato Júnior torrou. Vixe, foi? Foi. E aquele, aquela caldeirada lá do Gato Júnior? Gato Júnior, não fica enxergando na cara da gente. Hoje o programa agora, nós vamos mostrar essa série de duas reportagens que fala sobre o turismo no Baixo Rio Negro, na região do Rio Coelho, uma região muito linda que precisa de incentivos ao turismo e que também será uma oportunidade de observarmos uma das capacidades técnicas do nosso repórter cinematográfico, o Gato Júnior, que é torrar a farinha. Você precisa ver a experiência, a expertise. Não, eu não sei torrar a farinha. O Gato, o Gato, o Gato, é sério? É sério? É sério. Você que está ligado com a gente na capital do interior, obrigado pela sua audiência diária num programa agora, o programa da sua comunidade. É sempre bom interagir, é sempre bom receber a sua ligação, porque é interessante como essa parceria funciona, Marcia Lasmar. Nós que estamos aqui, o telespectador que está do outro lado, um programa que é feito a várias mãos e que tem a capacidade de levar até você informação com credibilidade e muito respeito. Esse é o programa agora, o programa da comunidade, que já está no ar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL